A empresa já demonstrou claramente que não está nem aí para a opinião de vocês. Ela não quer saber quem tem filho, quem não tem, o que tem para o final de semana. Ela não está nem aí. A única coisa que a empresa se importa é com a produção e ganhar dinheiro. Ponto. Agora, o sindicato está vindo aqui conversando com vocês, dizendo, gente, põe a barba de molho, não brinca que esse povo é terrível. Os trabalhadores é uma corrente, companheiros, e cada goma que a gente pega a corrente, ela fica menor. Por isso que a gente insiste tanto, que os companheiros fiquem junto do sindicato. A empresa está obrigando os trabalhadores a assinarem numa sala fechada, sobre a supervisão do gerente, supervisor, etc. E a pessoa acaba sendo coagida a assinar uma coisa que ela não gostaria e não concorda. E isso acaba prejudicando. Essa jornada que eles foram obrigados a assinar, eles vão ter folga depois de 45 dias, prejudicando, assim, o seu momento de lazer, a sua vida social. A MS é uma empresa que tem vários casos sobre assédio, assédio moral contra os trabalhadores. A empresa, para impor essa jornada que eles querem, estão empurrando pela garganta do trabalhador. A própria empresa digitou o conteúdo sobre a jornada de trabalho, colocando o nome de cada trabalhador e RG. Só para o trabalhador assinar. Só daí, companheiros, a gente vê como essa empresa, ela pega pesado. Então, temos que nos mobilizar, temos que nos organizar e chamar a companheirada para parar aqui na frente da empresa para dar um grande recado para ela e falar, não queremos essa jornada. Por favor, os trabalhadores e trabalhadoras aqui, que não estão concordando com essa jornada de trabalho, levanta a mão, por favor. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti